Gente, olha quem está aqui roubando a cena no aniversário de Val Machioli. Menina, olha a mulherada em cima. Manoel, o que que tá acontecendo, Manoel? Olha, Manoel, vou te dizer uma coisa. Você foi no meu canal, gente, Manoel foi no meu canal, vocês viram. O Manoel disse que a gente ia casar. Agora o Manoel já tá dizendo que vai casar com o outro, que não é mais a outra, é a outra. Manoel, o que que tá acontecendo, Manoel? Isso aí é só alegria, brincadeira. Isso aí é só alegria, brincadeira, meu povo. Faz parte da vida. Faz parte da vida, Manoel. Manoel, mas tinha uma menina bonita, que acho que é dentista, sei lá. E aí me mandaram o material da mulher, mandaram uns vídeos da mulher. A mulher falando com horrores que você tinha traído ela. Que você disse que ia casar com ela e que não vai mais. O que que houve, Manoel? Menina tão bonita, Manoel. Não, eu não traí ela. Não traí ela. Nem conhecia a mulher, eu traí ela. Manoel, como eu não conhecia, Manoel? Eu vi foto você agarradinha, mas eu não chego. Não, primeiro dia que me encontrei com ela, dei um abraço nela. Nem conhecia, ela só passou quatro dias na minha casa. Passou quatro dias na sua casa? Quatro dias em casa. Aí falou em namoro, aí falou que você vai ter namorado comigo, que você vai passar aliança. Eu nunca vi seu namoro. Que isso? Para começar a namorar com aliança. Você viu isso? Quatro dias, né? Quatro dias. É o primeiro namoro do mundo. Eu já vi que você namora, a aliança não veio. E a gente só estourou. Parece que estou na novela. Aí eu caí na vela e comprei aliança para ela. Aí ela queria procurar... Você comprou aliança? Comprei, ela carregou aliança. Se o problema é aliança, né Manoel? Aliança. Vinte mil. Aí gastou uns vinte mil com esse tipo de aliança. Não veio uma para ela, outra para mim. Para mim, não pode nem pedir. Quarenta mil reais cada aliança. Vinte mil, Manoel te deu. E aí, tá. E depois disso, ela já achava que estava noiva mesmo. Ela achava que estava noiva, mas você nunca ia ver a pessoa chegar na casa. Primeira vez quatro dias, não olhar. Depois, vai entrar e põe sempre com ele. E depois vai namorar. Aí, vai pedir aliança. Ela pedia aliança. Gente, o Manoel disse que... Vocês estão vendo o que o Manoel está falando? Ele comprou uma aliança para ela. Tu já tirou do que, Manoel? Tirei. Ele comprou o Manoel. O Manoel comprou uma aliança de vinte mil para ele, outra de vinte mil para ela. E você pegou a dela de volta? Não, cara, eu morro. Então, você está no lucro, meu amor. Porque quatro dias, a aliança de vinte mil, está bom, né Manoel? Agora, Manoel, e a menina mandava bem nos Borogodô lá? Não, era um pouco difícil. Não era fácil não. Mentira, Manoel. Aí, ela procurou o que? Viu ratinha. Primeiro dia que ia ter ratinha. Viu ratinha de bem. Um ratinho? Porque eu tinha de bem. Mentira, Manoel. Eu mexia nas minhas contas, na cara, que ia mexer no dinheiro, sou eu. Tudo que ela queria saber. Com quatro dias? Com quatro dias. Aí, isso era estranho. O pessoal chegava na cara. Vê, não chega, procura o que o cabeçalado tem. Quem mexe nas coisas na cara dele, vocês também são boas dessas, né? Aí, foi embora. Aí, depois, chegou muita notícia triste. Eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava, eu falava. Entrou na justiça? Ah, não, gente. Espera aí. Empresário entrou na justiça pra... Querendo o quê? Não chegou notificação, mas na internet a gente viu que... É estelionato sentimental. Ah! Ah! Existe isso? Estelionato sentimental? A cabeça dela não insistiu. Não, eu tô chocada. Manuel, então, olha, tem gente que passou pela minha vida que eu vou mandar prender. Porque me sacanearam horrores, Manuel. Porque sabe, só compara que ele conhece o outro, tá levado tudo que ele tem. Então, agora a gente vai morrer com a minha mulher, né? Não, mano, pelo amor de Deus. Então, daqui a pouco tá parecido pro ópede. Entendeu? Não pode. Não pode ficar sem nada. Não pode ter a sala tudo. É, não, não pode. Espera aí, vocês estão pensando que o Manuel é bobo? Eu, hein? Coisa feia isso, gente. Aí, de agora em diante, vai tomar de conta dessa poleta e dos advogados. Agora, cuidado com advogados também, tá, mano? Então, Manuel, a fome é um problema seríssimo, tá? É isso, né? É isso, né? Aparece você hoje. Isso. Fecha a porta, bebê. Não perca a sua essência. Não deixe de gostar de mulher. Porque vai aparecer uma mulher legal pra você. Tudo na hora certa. Aí, quando não aparece, se divertirão com a cara desse momento. Agora, Manuel, eu vi você toda abraçadinha. Uma que tava de camisola. Depois, você tava passeando na rua com ela, que os paparazzis estavam atrás de vocês. Que é uma cantora na Argentina, é isso? É muito antiga. É o quê? É antigo, foi antigo isso aí. É antigo aqui? É de 2019. Foi de 2019? Foi de 2019. E aí, eu vou te dar uma criança. Só esquece que você não lembra mais. Aqui, todo caos, essas mulheres... Ah, e aí eles registraram e voltaram. Se eu tiro o rito com você, eu não vou me guardar. E elas tinham que fazer tudo. É uma coisa antiga. Mas, gente, tá vendo, Manuel? Manuel, tu cuidar pra tu não engravidar essas mulheres, Manuel. Não, não, não. Se não vai ficar igual... Eu tenho 10 meses, eu vou botar um saco no aqui. As pessoas... Um saco de pumba. Gente, pumba é uma farinha nordestina. Manuel, então, DNA, gente. Até hoje eu não tenho filho. Olha, pelo amor de Deus, Emanuel, tu usa a camisinha, senão tu vai aparecer filho aí de um que não vai ficar nem um jogador de futebol. Tem que pagar a pensão. Vai ser um caos, hein? Um caos de cuidado. Vem cá, você já conhecia a Val Marquiori pessoalmente? Já conhecia, por exemplo. É? É, Tiago. Aí você vem cantar aqui no aniversário, né? Marca a presença pra ela, que eu gostei muito desse. O filho dela, ela passou um dia com a morada na festa de futebol. É, eles são muito gente bons. Gente, olha, eu cheguei lá na sala, lá no meio da festa, pra pegar alguém pra entrevistar. O Manuel estava rodeado de mulheres. E tinha uma, Manuel, que fazia assim comigo, ó. Aquela que tá lá de branco, que tá te querendo. Ela tava me empurrando, Manuel. Eu pensei que fosse tua mulher. Ela também vai ser mulher. Eu vou começar a fazer policia na conta. Ela disse que eu sou um beiro. Eu comecei um solteiro. Ela é daqui de São Paulo? Ela é daqui de São Paulo? Cuidado, hein, empresário. Vai se divertir, Manuel. Deixa um recado pra Val. De feliz aniversário. Diga o que você acha dela. E diga quais são os próximos shows. Por onde você vai estar. Você tá com um novo empresário? Tá gostando? Gostando. Aquela galera levou tudo que era seu. Foi isso? Ela é verdade. Ela levou tudo que era seu. Aí, eu falei. Ah, que saco, Manuel. Então, eu vou deixar um abraço pra Val. Que eu venho hoje pra aniversário dela. Desejo tudo bom pra ela. Que é uma pessoa muito boa. A Val, só que ela nem viveu. É. Só o seu branco dela. Ela tá dizendo que é uma pessoa muito boa. Isso tudo dela. E o seu dela. Tudo com as pessoas. Então, eu venho hoje. Pra que eu se falar bem pra ela. Pra aniversário. E qualquer dia, eu tô aqui junto. Que eu tô. Olha, pessoal. Tamo junto misturado aqui. Aqui na sala da Val. Aqui só tem gente boa e macana. Os mundos não deixa pra lá. Deixa pra lá. Só vem coisa boa. Aqui só tá hoje a nata. É, não é? Sim. Só tem gente boa aqui. Só tem amigos. Só tem gente legal. Pessoas sem interesse de nada. Exatamente. Aqui nós estamos aqui hoje. É. Sem interesse. Amizade. Amizade. Exatamente. Ô, Manuel. Mudando de assunto. Eu tô amando esse look. Quem que tá te vestindo? É um empresário, tá? É? Cadê ele? Fabrício Azul. Fabrício Azulay. Ah, é o da Val. É o amigo da Val. Ah, que maravilha. Olha, a Val é agregadora. A Val, né, ela é maravilhosa. Ó, quero te agradecer de você ter vindo aqui. Falar rapidinho agora pessoalmente, que a gente não se conhecia, né? Você vai ser só no remoto. Você tem shows agora. Sai de São Paulo, você vai pra onde? Nós estamos indo pra... Enxói. Araguaína. Araguaína? Eu vi você, depois que a gente conversou no canal, eu vi você em Nova Iorque. Você gostou de Nova Iorque? Não, não. Não, 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 não. Eu vi. Estava frio quando você foi? Fui, eu fui em Nova Iorque. Eu fui, eu falava um pouquinho mais alto, né? Eu fui agora, Manuel, e tava muito calor. Mas eu, eu, eu achei... Eu não gostei tanto. Eu fui lá, tava frio. Frio que não ia tudo. Você fechou por lá, né? Fechou, fechou. Fechou lá. Ah, que maravilha. Olha, então quero te desejar toda sorte do mundo. Eu também. Tá? Dizer pra você, cuidado com essas mulheres, se divertem, mas com precaução, senão a mulher é danada, é o bicho danado. Não dá melhor de novo. E não se apaixona não, senão você vai ficar sofrendo. Sofrendo é ruim, mas o braço não é de sacada. Você já se apaixonou por uma delas? No caso, é, não me apaixonou. Como eu gosto de frio, não se lembrar. Ó, mas três dias tu também se apaixona, Manuel. Não, não me apaixonou por ela. Não, não me apaixonou por ela. Sim, só me apaixonou. Pessoal, eu agradeço vocês aí. Beijo, gente. Agradeço você também, que gostou dessa entrevista. Imagina. Beijo, Manoel Gomes. É igual coração e mãe. Ele abraça todo mundo. Tem, pra todo mundo. Eu não tenho maldade com pessoa nenhuma. Fico sabendo que eu sou uma pessoa sem maldade com as pessoas. Já tem muitas pessoas que não fez tanto amor de dar. Isso mesmo. Eu sou um coração livre, então eu sou pesadista. E mantenha essa coisa bonita, essa simplicidade. Gente, Manuel, no momento, é o homem mais comissado do Brasil. Cala o reino de que lute. E raleio. Beijo. Beijo, meu povo.